Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 352 Fantasmas e bruxos Tantos desacertos, tantas incertezas E em tendas e templos tanta superstição compensada E nas designadas esquinas de madrugada Os trabalhos andam soltos Galinhas pretas sacrificadas, coitadas Pela cor traídas Talismãs e rezas de todos os feitios Vendidos e bem pagos Em fantasmas e bruxos Humanidade que se segue transfigurada